Ai... Estão ali três peixes que eu não aguento mais... Procure acalmar-se! Acalmar-se? Olha, é para o seu próprio bem! Raciocine-me comigo! Não estáis a sambar direito! Estáis a dar vexame pelas festas! O quê? É verdade! Não estáis a dizer que o meu samba é vexatório? Não! Pois olha que a sombra está muito mais douta umas bocainhoadas que vai jogar... Calma! Eu estou querendo ajudar ele! Olha lá, olha lá! A mocinha do hospital para doentes do pé está a chamar! O hospital? Deixe quando que precisas do hospital! Vamos também! Vamos também! Vamos também! Aqui estamos! Aqui estamos! Ah! A senhora é a dona tia Albertina! Não é isso? Ah, é que sou eu e este é o seu rico! Se a senhora quer aprender a sambar, veja ao lugar certo! Oh! Vou explicar aí ela! És bonitinha, mas olha cá! Olha, gaja! Presta atenção! Na verdade, não preciso aprender a sambar coisinha! Como não? Sabe que não? É que na verdade, algumas pessoas de língua comprida, que nem digo quem são exatamente, estão a dizer por aí que eu tenho um samba meio destrangulhado! É verdade! Que o meu samba é meio bichotório! Ah! A senhora sempre é de um jeito esquisito! De um jeito esquisito! Desde de quando que o meu samba é... Ai! Que é isto? Que é isto? Que é isto? Que é uma gaja está louca? Que que é isto? Ainda bem que não tinha... Abre a boca, por favor! Abre a boca, por favor! Abre a boca, por favor! O que é que fizeste? O que é que é? O meu samba é muito rápido! Olha, a casa é rápida! Vamos embora! Vai dar tudo certo! Não, volta aqui! Volta aqui! Só um instantinho! Atenção! Cada uma que se vê! Preciso ver! O que é que ele está fazendo? A senhora está preparada para aprender a sambar! Vamos lá! Mas eu sei sambar! Mas alguém me ouça! Mas não é possível! Coragem de dia! Coragem! Então vamos! Vamos deixar meu bacalhauzinho cá! Exato! Fique aí, bonitinho! Vou tirar para respirar! Vem cá! Vai ficar cá! Respirar! Assista! Ok! Atenção! Mas ela olha a mocinha enfermeira! Então, olha só! Pé direito está na frente, né? Ele vai para trás! O outro dá um pequeno passo para frente! Puxou! Aí troca! Vai fazer a mesma coisa só que lá do outro lado! Esquerda para trás! Puxou o direito! Veio! O que está na frente é o direito! É ele que vai para trás! Foi! Passou! Puxou! Foi! Passou! Puxou! Foi! Passou! Puxou! Foi! Puxou! É fácil! Mas qualquer um faz isso! Foi! Puxou! 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 Para vocês todos entenderem! Foi! Passou! Puxou! 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 E para entender, agora vocês! Eu bem! Puxou! Aham! É fácil! Primeiro é tu? Não! Os dois ao mesmo tempo! Então vamos! Mas qualquer um faz isto! Começa um na frente e outro atrás! Isso! Começa com o direito na frente! É um por vez! Não, peraí! É um só! O direito foi para trás! O direito... Vai para trás! Vai para trás! O direito vai para trás! Cuidado para não derrubar as coisas do hospital! Foi para trás! Puxou! O esquerdo para a frente um pouquinho! E voltou com o direito! É! Perfeito! Onde é que estáis? Mais ou menos isto! Luz do bico! O que aconteceu? Foi com o esquerdo para trás! Puxou o direito! E veio! Foi! Puxou! Direito! Passou! Puxou! Esquerdo! Passou o direito! Puxou! Puxou! Direito para trás! Passou! Puxou! Muito bem! Vai! Vai! Puxou! Não! Esqueci! Peraí! Como é que é? Direito para trás! Direito para trás! O outro foi para frente! O outro foi para frente! Aí puxou! Muito bem! Aí vai para frente! Aí puxou! Aí puxou! Aí puxou! Aí puxou! Agora com música! Solta o som, por favor! Não sei! Ai que agora é ruim! Qual? Vamos lá! Aí puxou! Aí puxou! Aí puxou! Aí puxou! Aí puxou! Aí puxou! Aqui é que é que é beleza! Estão quase! Quase! Ai que vou dar um balão às pernas! Calma! Puxou! Puxou! Não! Puxou! 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 Aí puxou! Aí puxou! Ai Suiz! Ai Suiz! Manda bem! Manda bem! Só não consigo! Uau, vocês estão incríveis, olha. Estão incríveis, estou incrível. Nossa, dá o pacho pequenininho, tia, o pachinho. É menor, é menor. Não, dá o pequenininho, é. O que é menor? O pachinho, o pachinho. Ah, eu não sei se consigo. Estamos indo bem. Olha o meu ribulado, tia, olha. Vocês estão muito, muito, muito bem. Nossa, eu tenho orgulho. Obrigadinho, obrigadinho. Eu soube ensinar. Ah, mas acho que eu não entendi direito em um... Ai, Luzumico, gostei muito, Luzumico. Eu também, olha o meu gigado. Luzumico, acho que devíamos agora, sabe fazer o quê? O quê? Devíamos ir embora ao sambaire. A sambaire, assim? É claro, é aproveitar para mostrar para todo mundo que estava no pé. O que é que achas? É verdade, agora que me entrei no ritmo, não vou perder o ribulado. E eu é que não vou perder de jeito nenhum, parece até que tenho bolas aqui. Vamos, 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 desagradíssimo, obrigadinho. É, obrigadinha. De nada. Eu não paro, senão não precisa ir lá no pé. É, e olha, só no sapatinho, hein, Tio Bertinho? Só no sapatinho, só no sapatinho. Só no sapatinho, só no sapatinho. Vai comer lá em casa, não quer dizer isso, hein? Ah, e tu? Só nas paninhas, só nas palandinhas. Vamos lá, vamos lá. Tchau, até mais. Até. Ai, ai, adoro esse hospital. E você? Você aprendeu a sambar? Um pouquinho só, né? Ah, boa. É isso aí, a gente começa assim, aprende um pouquinho, depois aprende um montão. Então, ó, eu vou ficar aqui sambando e você pode assistir um desenho. Daqui a pouco a gente volta. Até. E aí E aí E aí E aí E aí